Olha só quem está de volta no Toma Labacá, eu trazendo mais uma proximidade para você conhecer de cabo a rabo, para ser bem popular. E hoje estou trazendo uma pessoa que você aí de casa, que tem Instagram, que costuma visitar o Instagram, ver os stories das pessoas, conhece muito bem, olha só. Bora pessoal, vai na pronta, te concentra já. Consegue dois segundos, mano, imensa. Vai de novo. Calma. Lá vai, um, dois, acabou. Se você achou que era o Thiago, não é o Thiago, porque o Thiago já passou aqui pelo nosso quadro. Hoje eu vou conversar com a Tati Araújo, companheira dele, que está o tempo todo lá conversando, fazendo interações por lá. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Prazer te conhecer pessoalmente. E aí me conta, de onde surgiu essa vontade de também querer seguir os passos do seu amigo? Cara, aconteceu por um acaso, não foi nada planejado, como o Thiago brinca muito comigo no Instagram, as pessoas começaram a cobrar ele, né? Ativar e movimentar. E assim começou. E aí começou o caminho do sucesso, Jair, né? Mas me diz uma coisa, de onde você tira tanta empolgação? Você é feliz assim mesmo na vida real? A gente tenta driblar as dificuldades. Então, vamos ser felizes, né? E o que você costuma falar mais no seu blog? O que as pessoas te cobram mais? Olha, ultimamente eu tenho falado muito em relação a minha dieta, porque eu estou num processo de readequação, de alimentação, né? Então, assim, eu perdi 15 quilos. Então, minha vida basicamente está se resumindo mais a isso. Essa é a minha nova... Essa é a minha nova festa. O que que acontece? Não, não. Vai pro quadrinho de making of. Eles fingem que cortam, mas não cortam, viu? Então, se prepare assim o teu horror... Gente, a minha dicção é horrorosa. E me diz uma coisa, essa dieta que você começou, né? Já perdeu 15 quilos, parabéns inclusive. Foi por que motivo? Porque em agosto eu me machuquei e acabei machucando meu joelho. E o médico falou, você emagrece, você fica sem andar. Aí foi um santo remédio. Você vai emagrecer um pouco, né? Agora, Tati, é o seguinte, eu te trouxe aqui pra conversa sobre você, só que você tem um desafio a cumprir agora. Você tem 5 minutos pra responder 50 perguntas do Toma Lá da Cá, tá preparada? Agora eu quero que você jure, eu quero que você jure que vai responder só a verdade, nada além da verdade. Tudo bem. Só verdade? Só verdades. Então, a Tati tá comigo hoje no Toma Lá da Cá. Solta a vinheta. Olha, a gente, se a gente tá rindo aqui, que aconteceu uma situação muito engraçada. A gente começou a gravar bem na hora que liga a água aqui na Praça das Águas, olha só o que aconteceu, gente. Uma frase que a sua mãe sempre fala, a gente tá tomando banho de água aqui. Eu adoro. Estamos molhados, mas estamos bem. Vamos começar porque eu tô louco pra saber se você vai responder, se você vai conseguir o desafio. Teve gente que conseguiu, tá? Bota aí na tela, editor. A última pessoa que conseguiu esse desafio. Quanto ficou? 20 segundos, não. Conseguiu? Ela conseguiu! Muito bom conversar com você. Agora vai ser você que vai conseguir esse desafio, tá? Bora lá. Cronômetro na tela, atenção, valendo! O que você odeia em você? Minha ignorância. Seu peso? 119. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo pra onde você iria e por quê? A Disney por causa daquele conto de infância. Sei como é que é. A última coisa que te fez chorar? A minha irmã me esqueceu no ano novo. Meu Deus! Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? A minha graduação. Não vai morrer sem? Acho que ir pro lado de paraquedas. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Uma hora. Último lugar que você estava antes de vir pra cá? Minha casa. Comida favorita? Misto quente. Comida que você não come de jeito nenhum? Uma buchada. Música do momento? É a da Pocahontas. Quer mais? Quer mais? Solta aí, solta aí. Vive perdendo? O meu celular. Fora o controle da vida. Uma frase. Tudo fácil, gente. Último show que você foi? Garoto White. Última mensagem no WhatsApp? Foi pro meu amigo. Última vez que você se estressou? Não lembro. É uma pessoa muito zena. Não tem como estressar. Do ponto turístico aqui do estado. Aqui, praça das águas. Praça sem molhar, né? É, sem banho. Uma música com a palavra bebê. Ô bebê, gosto mais de você. Bota essa, bota essa, bota essa. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Quando tu for mãe, tu vai ver só. Preciso que você agora faça voz de bebê. Uma... Eu estou? Eu estou? Feliz. Eu sou... Vai, continua. Da mente. Seu amigo é? É esta frase. Eu não consigo fazer voz de bebê, gente. Consegue, consegue. Eu quero, vai. Eu quero... Você é rica. Ok, fala com a voz de bebê. Qual favorita? Preto. Um livro? Não tenho nenhum. Um filme? Um filme. Dream House. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano? Emagrecer mais. Queria ser uma formiga para... Só acuriar os outros mesmo. Calça ou vestido? Vestido. O que te faz feliz na TPM? Doce. Seja feliz ou... Morra. Situação constrangedora. Caramba. Não me vem nenhuma cabeça agora. Marvel ou DC? Marvel. Se eu fosse um homem? Eu ia dançar pela... Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. Marília Mendonça. Queria viver com ela. Cerveja é... Rui, mas a gente toma. Na noite passada... Dormi para cá. Poderia ficar horas... Cantando. Uma careta. Presente que você adora ganhar. Caramba. Maquiagem. Morre de medo de? Sapo e rato. Daria tudo para? Ver meu futuro. O seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Meu defeito? Que é uma grande qualidade. Observadora demais. A sua maior qualidade, seu grande defeito. A minha impaciência. Legal. Uma blogueira ou um blogueiro que ninguém sabe quem é que você admira tanto? Arroba, eu sou o Thiago. Lógico, né? Todos nós. Pizza ou salada? Pizza. Cinco palavras com a letra B? DB, batom, bota, bijuteria e berinjela. Se define em uma palavra. Linda. E ela conseguiu o nosso desafio em quanto tempo, assistente? Três e... Meu Deus! Você foi a campeã, Tati. Obrigada, gente. Parabéns. Vamos comemorar. Valeu o banho. Valeu o banho que a gente tomou aqui. Ela conseguiu responder as 50 perguntas em tempo recorde, gente. Quero jogar me bater. Alguém já conseguiu, produção, responder? Tico, você que vai em todas as gravações, já? É a primeira vez, Tico? Que alguém consegue? Então ela é a nossa campeã. Toma lá das câmeras. Parabéns. Obrigada, gente. Amei te conhecer. Agora o público tá preparado pra te seguir. Quem não seguiu, siga. Isso. No Instagram é Anny, com dois Ns, Tati, com um H, Y e um underline no final. E nós deixamos essa surpresa pro final. Sabe quem é que tá aqui com a gente? Adivinha quem tá aqui com a gente. Chama ele, chama ele, chama ele. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Vem, Tiago. Ele não quer vir. Puxa, Tiago. Pra encerrar a matéria com a gente. Ele veio, tá aqui o tempo todo com ela. Pegando chuva. Sigam ele também, pegando chuva. Sigam ele também, tá bom? Um beijo. A gente se encontra no próximo Toma Lá da Cava. Vamos saber quem é que vai conseguir essa proeza. Tchau, gente. Tchau, vou pegando a chuva. Tchau. Tchau, tchau.